E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech New, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer pra você só um convite, tá? Olha só os meus resultados que chegamos aqui só no mês de agosto. Ultrapassamos a marca de 230 mil visualizações, são mais de 1.500 inscritos conquistados somente nesse mês e ultrapassamos aí o faturamento de 1.900 reais. Então me segue lá no Instagram que eu posto diversas dicas de como você fazer vídeos que vendem, vídeos que dão resultados aqui na internet e conseguir viver, assim como eu, de vídeos. Me segue lá, links na descrição. Então galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o comparativo de especificações desses dois aparelhos aqui, o LGK50S contra o A21S, tá bom? Galera, eu já tenho vários e vários vídeos do LGK50S aqui no canal, tá? Então vou deixar a lista de reprodução com 26 vídeos aí pra vocês, vocês vão poder analisar, eu peguei o aparelho. Esse aqui é o de dicas e truques, tá fazendo muito sucesso entre os nossos inscritos, tá bom? Então galera, qualquer dúvida que vocês quiserem, deixem nos comentários. Esse comparativo foi uma solicitação pedido de um dos nossos inscritos, então deixa aí o comparativo que você quer ver, que em breve eu vou estar gravando aí pra vocês, tá? Então, comparando o aparelho da LG contra o aparelho da Samsung, em questão de peso a gente vê que a diferença é muito pouca. 194 gramas do lado do aparelho da LG contra 192 do lado do aparelho da Samsung. Em questão de chip, você tem os chips da Android 5, aquele bem cortadinho que fica somente aquela parte dourada do chip, tá? Então os dois vão ter essas versões aí de dois chips. Em questão de tela, você tem os dois aqui com 6.5 polegadas de tela. A própria resolução de tela é muito parecida, 720x1520 pixels, tá? Do lado do aparelho da LG, contra 720x1600 pixels do lado do aparelho da Samsung. Em questão de tecnologia de tela, você tem uma IPS LCD do lado da LG contra a TFT capacitiva aqui do lado do aparelho da Samsung, tá? Esse A21s não vai ter aí a tela AMOLED. Em questão de proporção, você tem aqui a 19x9 do lado do aparelho da LG contra 20x9 do lado do aparelho da Samsung. Em questão de Android, o LG K50s vai ter aqui o Android 9 contra o Android 10, One UI 2.0 do lado do aparelho da Samsung. Quando a gente entra aqui na questão do processador, a gente tem dois smartphones octa-core, ou seja, dois smartphones com oito núcleos de processamento. A gente tem a MT6762, tá? A Helio P22 aqui do lado da LG contra o X-Indus, que é um próprio processador criado pela Samsung do lado do A21s. E a galera sempre pergunta, cara, qual o melhor processador? Qual o processador que vai se desempenhar melhor em jogos e tal? Galera, a melhor forma de você ver o desempenho em um jogo é você realmente conseguir ver as gameplays dos jogos que você pretende jogar, tá bom? O LG K50s, por exemplo, eu já fiz gameplay aí de vários jogos aqui, é só você ir lá olhar, então Free Fire, Call of Duty e tudo mais. E o A21s, se vocês comentarem bastante aí, eu posso pensar em trazer ele pro canal e aí já consigo fazer diversos gameplays aí também pra vocês. Galera, quando a gente entra em questão de memória, a gente entra aqui, ó, o A21s, ele vai ter sua versão brasileira de 64GB de memória interna e 4GB de memória RAM. Já o aparelho da LG, ele tem 32GB de armazenamento interno e 3GB de memória RAM. E aqui, ó, nesse vídeo, eu falo sobre a memória e o armazenamento do K50s. E tem um vídeo também que fez muito sucesso pra galera, é isso aqui, ó. Eu revelei, é possível mover apps e jogos pro cartão de memória do LG K50s, é uma dica que eu dou, vocês irem ver lá aquele vídeo, tá bom? Então, em questão de memória, em questão de memória interna e memória RAM, o A21s tá ganhando, tá? E a memória interna é extremamente importante pra você conseguir baixar seus apps e jogos, e a memória RAM pra que você consiga utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, tá? Em segundo plano. Então, a gente já tem aí uma melhora, né, um ponto positivo do lado do A21s. Quando a gente vem na questão das câmeras, ó o A21s aqui, ó, câmeras traseiras de 48MP, outra de 8MP e outras duas de 2MP. E aí, quando a gente entra no K50s, a gente tem 3 câmeras traseiras, uma de 13, outra de 5 e outra de 2MP. Ambos vão ter câmeras frontais aí de 13MP, gravando em Full HD 30fps, e todas aquelas funções normais que os smartphones aí vão ter, tá? Wi-Fi, Bluetooth, GPS e diversos tipos aí de conectividade. E os dois vão ter aquele Type-C, que vai ser aquele cabo USB que você vai conseguir colocar o cabo independente da posição, tá? Isso aqui é interessantíssimo. O K50s vai ter 4.000 mAh de bateria e o A21s vai ter 5.000 mAh de bateria. Galera, a galera sempre pergunta pra mim, vem cá, desses aí, qual você pegava? Poxa, se eu tivesse que escolher e só tivesse esses dois aparelhos do mundo, eu ia de A21s, tá? É mais bateria, mais memória RAM e eu me importo muito com essa questão de memória, tá? Receber uma mensagem, uma notificação do seu celular lá, que a memória tá cheia, poxa, isso é muito ruim. Galera, uma dica pra vocês, se quiser adquirir esses aparelhos, comprar qualquer um desses aparelhos aqui, eu vou deixar os links aí na descrição. Tire suas dúvidas, comente, deixe o like, favorite o vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.